MÚSICA Jogada do Ciro Cláudio e Pedro Corrente Chegou Souza na dividida Vamos ver se agora vai ser no pé do Pet por último Olha só, vai o Pet, agora vai chegar o Souza Aí ficou encoberto exatamente o pico do pé E o Pet saiu para a comemoração Olha lá, o Souza vai chegar E o Pet manda na gaveta Ele vai para a cobrança Aí o Pet, pé direito Fechadinho, gelinho Gol Do Flamengo Petkovic, olímpico no Palestra Itália O Angelin tentou desviar, mas não resvalou na bola não Mas o suficiente para atrapalhar o Marcos Dijan Petkovic, o segundo dele no jogo O terceiro de escanteio com a camisa rubro-negra E anuncia que tem gol acontecendo Você reviu o gol do Pet e o gol olímpico É gol Rio 2016 do Pet Acho que é o primeiro gol olímpico de um time da cidade do Rio Depois da escolha para a sede do Jogos Olímpicos E o Marcos ficou todo confuso